É isso aí meus amigos, estou chegando com mais um vídeo pra você, olha só, hoje pra mim é 29 de novembro de 2024, sexta-feira, sextou hein, estou aí na trilha, está fazendo uma caminhada aqui da avenida Soares Lopes, até a praia da avenida, aonde eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra você meu amigo, beleza, olha só, fico comigo até estudar desse vídeo, porque vai valer muito a pena hein, vou mostrar aí um pouquinho da praia da avenida pra você, vou mostrar ali um pouquinho da praia do Cristo e também parte da ponte do estalhado já gemado, a parte debaixo da ponte que muita gente não conhece hein, beleza, beleza, então depois de uma breve caminhada meus amigos, um percurso aí, um pouco mais de 100 metros da avenida Soares Lopes, a gente chega aqui ó, nesse banco de areia, e aí vamos aqui agora em direção a praia da avenida, finalzinho de tarde, já são quase 17 horas, nós tivemos aí meus amigos, alguns dias de fina, quase uma semana aí de tempo bastante mudado, subendo, lançando bastante, o Rio Cachoeira também subiu um pouco aí né, eu fiz um vídeo mostrando aí a cheia do Rio Cachoeira, não foi nada demais, olha nós aí, não foi nada demais, não foi nada alarmante, mas foi o suficiente aí pra trazer algumas baronesas que estão aqui, é, pela praia da avenida, pela praia do Marciano, praia do Malhado, praia da Boca da Barra, estão aí tomada por algumas baronesas né, esperamos aí que a prefeitura dê início ao trabalho de limpeza aí dessas baronesas, pra que as praias super limpa, é, estamos aí meus amigos, na campanha regressiva pra o verão hein, Ilhéus é isso aí ó, esse cenário maravilhoso que você pode ver, acabamos agora de chegar ó, depois de uma breve caminhada, chegamos aqui a praia da avenida, é, fiquei surpreso agora que não tem nenhum banhista aqui nesse horário hein, geralmente nesses horários aqui de final de tarde, fica muitos banhistas aqui né, é, vendo aí o cor do sol, é, nesse horário também o sol tá mais grato, tá que não pode tomar, é, só durante o dia né, que o sol tá muito quente, tá muito calor, viu meus amigos, tá um sol pra cada um aqui no nosso município né, olha só, ampliando um pouco aqui ó, você pode ver parte da avenida Suárez Lopes, dá pra ver aí a parte da Catedral de São Sebastião, parte do convento também lá em cima no Alto da Vitória ó, e tem alguns prédios aí né, que fazem parte aí da avenida Suárez Lopes, beleza meus amigas, e aqui agora eu vou fazer uma caminhada em direção caminhando mais pro lado sul aqui ó, caminhando em direção a ponte, nós vamos até embaixo daquela ponte ali meus amigas, aquela ponte ali pra quem não conhece, é a ponte estalhada Jorge Amado, tá bom, você vai ver como ela ela é bonita, assim que a gente chegar lá, você vai ver a grandeza daquela ponte lá hein, a maré meus amigos, a maré tá cheia, mas já começa a baixar viu, a maré começa a baixar e lá por volta das 18 horas, 19 horas, a maré vai tá completamente baixa, e aí lá por volta de meia-noite mais ou menos ou um pouco antes, começa a encher de novo, são os movimentos das marés aqui no nosso litoral, legal né, o sobe e desce, o vai e vem das marés meus amigos, é isso aí, toda cidade litorânea né, ela tem dois cenários, você pode ir um dia que você visitar a praia, a praia pode tá com a maré alta, às vezes você não tem um banco de areia legal, outra vez você vai, a maré tá baixa, você já tem uma extensão grande de areia, onde você pode tá aí fazendo a caminhada, fazendo a corrida, jogando aquele futebol, um fute vôlei né, então sempre cidade litorânea tem esses dois, esses dois cenários aí, de maré cheia e maré baixa, beleza meus amigos? E eu tô conversando aqui e caminhando aos poucos aqui, em direção a ponte hein, já estamos bem próximo aqui da ponte, desse ponto que eu entrei, eu iniciei a caminhada até a ponte aqui, deve dar uns 500 metros mais ou menos, e aí você vem andando, contemplando aqui a natureza, lá do outro lado meus amigos, fica o Morro do Pernambuco e olha só, aqui na frente meus amigos, nesse meio aí, esse espelho d'água aí, aqui é uma boca da barra hein, é bom falar isso aí porque muita gente gente não sabe, então o Rio Cachoeira meus amigos, depois de percorrer vários municípios aí né, com a formação aí, com a integração do Rio Colônia e o Rio Colônia e o Rio Salgado né, Rio Salgado, Rio Colônia e o Rio Cachoeira, aqui estão essas bacias hidrográficas do Rio, que chegam aqui ao litoral de León, muita gente acredita que deve se perguntar né, aonde o Rio Cachoeira vai se encontrar com o Oceano Atlântico, muita gente não sabe que é aqui, justamente aqui no litoral de León, ó passando lá um aeroporto, é isso aí, aqui nós estamos também bem próximo da cabeceira do aeroporto, é bem comum você ver aí, passar avião, beleza? E olha só meus amigos, aqui já estamos já, quase embaixo da ponte, a ponte espalhada, essa ponte aí meus amigos, que lá da ponta da torre, ó, de lá da ponta da torre até aqui, o nível da água, ela tem 100 metros de altura, é uma ponte imponente, uma ponte alta, uma estrutura realmente gigantesca né, essa que é a primeira ponte nesse modelo, na Bahia, o Ilhéus foi graciado aí com a construção né, com a chegada dessa ponte, essa ponte que trouxe aí, é uma mobilidade grande no trânsito, melhorou muito com relação ao que era, qual que houve o trânsito na cidade e realmente foi uma ponte que também ajudou trazer o desenvolvimento, mais ainda né, para a zona sul de Ilhéus, acabou valorizando muito aqui a zona sul, é, depois dessa ponte aí, muitos empreendimentos acabaram chegando aí, para a zona sul de Ilhéus, empreendimentos mobiliários, empreendimentos residenciais, e aí a zona sul é só sucesso hein, é um gol atrás do outro, e aqui meus amigos ó, estamos embaixo da ponte, é a ponte estalhada Jorge Amado, então, essa aqui é a última ponte que fica sobre o rio Cachoeira, é, antes dele se encontrar né, com o oceano Atlântico, a água que está passando aqui ó, passou aqui, ela já vai aqui em direção ao oceano, toda essa área aqui já é banhada né, pelo oceano, e olha só como está, a corretuza está forte ó, isso aí se dá por conta do rio que está um pouco cheio ainda, e também a vazão da maré que começa a baixar, como eu falei para você, então, vou abrir um pouco aqui a imagem ó, para você ver a estrutura grandiosa que é essa ponte aí meus amigos, quando você está aqui embaixo, a impressão que você tem, que ela parece um récate gigante né, um calango, sei lá, é, essa é a impressão, aqui fica as pilastras ó, da torre central né, ela tem uma torre central com vários cabos aí, e ela que sustenta toda a estrutura, tá bom, e aqui na frente ó, fica o Morro do Pernambuco, é, está ventando bastante viu meus amigos, está ventando bastante aqui nesse ponto, e olha só, o Morro do Pernambuco aí ó, é, sempre faço vídeo aí do Morro do Pernambuco, mas nunca tinha mostrado desse ângulo aqui ó, olha só, a sombra da ponta da torre lá no Morro do Pernambuco, então é bem alta mesmo viu, aqui mais pela direita lá em cima, aqui tem um restaurante, e olha só que espelho d'água maravilhoso né meus amores, a maré bacana aí que eu já falei, a correnteza está muito forte, então como eu vinha falando do rio Cachoeira, já tem que estar né, é o rio Cachoeira, o rio Colônia e o rio Salgado, beleza, é, esse rio aí que percorre alguns municípios, antes de chegar aqui na cidade de Léus né, lá no município de Itoroló, Reino Alves, Itajú do Colônia né, é, Floresta Azul, Imicaraí e Itapé, esses rios aí, é, formam a bacia né, do rio Cachoeira e todos eles juntos, chegam aqui ó, formando aqui na frente ó, a Baía do Pontal, a belíssima Baía do Pontal, olha só o nível grande de água lá sendo aí meus amores, que a maré é bacana, e esse mesmo volume de água aí também, é quando a maré sobe hein, é uma correnteza muito forte, e essa água aí meus amores, fica represada até a altura do bairro do Banco da Vitória, daqui até o Banco da Vitória, deve dar em torno aí de uns 7 quilômetros, então só pra você ter ideia da força da água aqui né, da força das correntes marinhas aqui no nosso município, no nosso município, essa água é deslocada até a altura ali do bairro do Banco da Vitória, e pela zona norte, essa, essa mesma água aí, a maré desloca essa água aí, represa essa água até Somba e Tumba, beleza? E mais ao, mais ao sul aqui, essa mesma água é represada até o rio do Engenho, então com esses locais aí, é, já que esses locais que eu citei aí, elas tem a água represada, devida a influência da maré, então a navegação é bem fácil com esses locais hein, você pode tá chegando aí de barcação até o Banco da Vitória, pode tá chegando aí até o rio do Engenho, e também a Somba e Tuba, tá bom meus amigos? Fica mais essa informação pra você, olha só, vê se não parece realmente um réptil gigante né, é, quando a maré tá abaixo ó, logo logo isso aqui vai tá tudo sequinho hein, daqui mais ou menos uma, uma hora, tudo isso aqui vai tá seco ó, eu gravei o vídeo agora no finalzinho da tarde, justamente pra mostrar esse efeito aí da maré né, é, toda essa área aqui alagada, e logo mais, ficando tudo sequinho aí com a baixa da maré, tá bom meus amigos? Como eu falei pra você, são dois cenários né, um com a maré baixa e outro com a maré alta, e por onde na trilha hoje ó, mostrando essa estrutura grandiosa aqui meus amigos, que é essa ponte aí, essa ponte aí que foi, tá indo pra 5 anos já, beleza? Ela tem 533 metros, e uma altura que eu já falei pra você, uma altura de 100 metros, olha só, vou fixar um pouco a câmera aqui, pra você ver ó, o tanto que tá ventando, ó, o tanto de areia que tá saindo aí ó, tá ventando bastante mesmo aqui nesse ponto hein, e é isso né, a chuva passou, o tempo melhorou, a previsão é de praia, é de sol, essa ponte aqui meus amigos, fica mais ou menos, mais ou menos não, ela fica aqui na divisa, na praia da Avenida com a praia do Queijo, aqui nesse lado agora, eu já estou pela praia do Queijo, beleza? Então, passou da ponte pra lá, você já está pela praia da Avenida Suárez Lopes, então são duas praias urbanas, aqui né, a praia do Queijo aqui é bem mais movimentada, que é a praia da Unida, praia da Unida aí que precisa né, de mais extratura, de mais investimento, pra ser uma praia melhor flotantada aí também pelos turistas, é uma praia urbana, é uma praia central aqui né, que está aqui na área do centro da cidade, então é uma área muito valorosa, é uma área com as pessoas que vêm muito, mas infelizmente as pessoas acabam não contantando muito a praia, é a praia da Unida, então, final de semana aqui ó, esse lado aqui é a praia do Cristo, praia do Cristo, final de semana meus amigos, é pra você que não gosta muito de movimento, eu não recomendo não tá, durante os finais de semana aí, é bem movimentado, a burruca é grande aí hein, na praia do Cristo, durante a semana a praia é bem mais tranquila, tá, mas nos finais de semana aí, o bambujinho né, a galera enfia mesmo aí o pé na jaca, é som pra todo lado e aí é daquele jeito hein, olha só, esses cabos de sustentação aí meus amigos, ele tem, essa parte tem 23 cabos de sustentação de cada lado aí, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, tomando a trilha hoje aqui na praia da Unida, fazendo esse vídeozinho maneiro aqui pra você, tá bom? Já deixa aí o seu like maluco nesse vídeo, compartilha pra geral, ative sua inscrição se você não for inscrito, e pra você que já é inscrito, deixando aqui um forte abraço a todos, tá bom meus amigos? É isso aí, um forte abraço e obrigado a todos, que acompanhou-se com o conteúdo até aqui, vamos que vamos hein, a gente se encontra, que sai deus aí, e no próximo vídeo meus amigos, valeu! Tchau, tchau, tchau!